Se tem muita gente Quando a cruz é quente Já estamos bem a sós No meio da rua Tudo é muito boa Se eu me vejo nua Ninguém pode reparar Olha, não precisa ter vergonha Não precisa olhar pra baixo Eu só quero te beijar, vem Olha que gostoso Um beijo na multidão Olha, não precisa ter vergonha Não precisa olhar pra baixo Eu só quero te beijar, vem Olha que gostoso Um beijo na multidão A felicidade A hora na satisfação A nossa vontade vem da nossa solidão E aquela pessoa pensa em ser feliz também Leva a vida boa Sempre procurando alguém Olha, todo mundo ao nosso lado Corre pra chegar na frente E nós, nós aqui atrás Sabe Como é saboroso Alimenta e satisfaz Nós, todo mundo ao nosso lado Corre pra chegar na frente E nós, nós aqui atrás E nós, nós aqui atrás Sabe Como é saboroso Um beijo na multidão E nós, nós aqui atrás E nós, nós aqui atrás E nós, nós aqui atrás